Beleza, hoje eu dou pra um monte de papel Você se acordou, né? Quem gosta desse? Quase! É, pra na casa e na praia Perguntando pra fazer a roupa Pra ele na praia, a gente se levantar aí É... A linguiça americana Quem tiveram lá pra lá, aqui, o óleo E a gente pode pegar tudo pra lá Você também acha? Caralho E o Minas também, se vocês puderem que eu gosto bastante do Minas Aham E aí? Quatro? A tela é dois, só tem um só, eu acho que tem Atum Arrasou! Olá pessoal, eu quero fruta na casa E nessa semana, a Xepa tem proteína na promoção mais por menos São duas bandejas enrapadas pelo preço de uma Aproveitem as compras e o lanche que preparamos para vocês Bora fazer a minha casa sem sair de casa? Vem fazer caressur! Vem fazer caressur! Valeu caressur! Vamos dar uma olhada, como que tá? Tá juntada Ó, tá barato Me desceria com um processo de gato? Vamos pedir logo a apresentada pra eles Ó É, lava de leve dois pagãos eu acho que vale Eu vou levar tudo, oito Fígado Fígado eu tenho que levar na prioridade, né? Moeda também É pra ter a soja também tá barata Eu vou tentar levar Acho que tá tudo barato Repolho, tem que levar Ah, tem que levar dois alhos, eu esqueci Anoções que tem lá Finalizar a compra então Finalizar a compra Finalizar a compra Me deram nada agora, gente Acho que vai chegar no outro lugar, não tô preocupada Vem fazendo a compra Para ter que fazer Vamos fazer o próximo lugar Sim, não tem que levar Não tem que levar Vocês que não encontraram a bebida Estão fora da prova 15% de desconto no app do Zé Número 8, Christian Caraca, velho Você aproveitou os descontos do APT Pegue o QR Code de qualquer finalista Você quer ocupar o lugar de quem? Perdão Falta Sem APT do Zé Delivery Sem cashback Ricardo Alface, Curves Chamou o Zé e a bebida chegou rápido Pegue o QR Code de qualquer finalista Do Christian, tá bem? Na fase final da prova do Anjo Sem APT Nós temos a entrega É a bebida rápida Ricardo Alface Quem que você quer te ajudar Fazendo sorteio pra você? Quem é? Amado Perdão Vermelho não anda, amarelo anda uma casa Verde anda duas casas Ricardo anda para a primeira casa Sara anda duas casas Fichinha verde Vence a prova O primeiro que botar os dois pés Na casa número 6 Com as seis bebidas em pé No suporte da morte Amarela 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 Sara na casa número 4 Rosília Sara Você já é sempre Monstro Favio Curto Era pra fazer Era pra fazer Era pra fazer Os dois castigados Deverão passar O tempo todo Vestidos de irritadinhos E Ao sinal do monstro Deverão ir Até a área reservada Para os estressados E lá mesmo Extravasar Toda essa falta de paciência Cada castigado Pede 300 estalecas E quem estiver no VIP Vai direto Para a Chico Rapaz Ele até é calminho demais Mas é Christian É cara de Anjo Mas hoje vai ser monstro E o outro Não tem como negar Ele sabe que ele é Malto inimigo Né Nada pro pessoal Pro game Eu sei que ele vai me indicar Pro paredão Enquanto estiver aqui A gente vai ter que jogar Esse jogo Então temos um líder Monstro Isso Lembrando então Que o líder Vai pra Chico Primeira vez que eu fui linda Uma prova f***dida dessa Sabe a chance que eu tenho De aproveitar um pouco De todos os forços Que vieram pra chegar nessa merda Eu não tô dizendo que é bom Nem eu tô dizendo que eu imaginava Que acontece Eu tô dizendo que eu tô sendo E